O turismo ecológico é comemorado neste 1º de março no Brasil. O ecoturismo envolve a proteção dos ambientes naturais e o respeito às populações locais relacionadas a uma atividade econômica. De acordo com a Organização Mundial do Turismo, apenas 10% de todo o turismo realizado no mundo é considerado ecológico. Em Santa Catarina, onde esta atividade tem importante participação na economia, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa tem papel estratégico no estímulo ao ecoturismo. A gente tem uma premissa que a gente só cuida aquilo que a gente conhece. Então, conhecer os ambientes naturais, ter educação ambiental para que todos conheçam a importância do meio ambiente é fundamental para a gente pensar um turismo de base ecológica. Em geral, o turismo de base ecológica tem muita relação com o turismo de base comunitária também. Então, as comunidades locais, as comunidades tradicionais têm muito conhecimento ecológico dos seus territórios e é fundamental garantir que um turismo de base ecológica, um turismo sustentável, ele também garanta a participação das comunidades tradicionais, das comunidades locais como atores fundamentais também na promoção do turismo. Santa Catarina tem grande diversidade ambiental, geológica, social e, segundo o parlamentar, a comissão estará bastante comprometida com a pauta que promove o turismo com base ecológica. Celebrar através de políticas públicas, então pensar uma política estadual de turismo de base comunitária, pensar uma política estadual que valorize os territórios ambientalmente protegidos, serão pautas discutidas aqui nessa Assembleia Legislativa. O deputado cita ainda como exemplo o programa Acolhida na Colônia, em que os turistas vivenciam o dia a dia de um agricultor na propriedade rural. São agricultores que estão em transição, agricultores ecológicos, que recebem o turista na sua própria propriedade e que passam o dia como a família agricultora ecológica passa. Então, eu quero dizer da importância desse tema e, com certeza, todas as pessoas merecem. E para garantir que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de turismo, é fundamental as políticas públicas. E, com certeza, todas as pessoas tenham acesso têm escrit�� personal e naturais. E com certeza, todos os mitelcãos podem ser cumpridos.